Oi meus lindonas e meninos também que acompanham o canal começando mais um vlog e esse é o do jeitinho que vocês gostam não é pra falar sobre maternidade, mas é um assunto que eu sei que sempre que eu faço alguma coisa aqui em casa, vocês pedem pra poder gravar mais mesmo já tendo vários aqui no canal que é organizando alimentação pra semana, organizando alimentação pro mês preparando realmente comidinhas congeladas adiantando né gente, a nossa vida de dona de casa então assim, o bebê tá quase chegando e uma coisa que eu queria fazer muito antes dele nascer é realmente fazer uma nova organização com a alimentação é deixar várias coisas preparadas no congelador pra me adiantar quando eu ganhar ele não tem que ficar me preocupando, ai o que eu vou comer hoje ai tem que ir pra cozinha o tempo que eu economizar assim, de não ter que preparar a comida eu fico com ele, eu aproveito o momento realmente né, curtindo o bebê então é isso que eu quero, curtir ao máximo essa fase e gente, vocês sabem né, que eu gosto muito de levar uma alimentação o mais saudável possível não faço dieta restrita, vocês estão cansadas de saber isso sempre busco pelo equilíbrio me permito comer outros tipos de alimento quando eu quero mas no dia a dia realmente eu gosto de manter uma rotininha e o mais equilibrado possível então vou preparar junto com vocês nesse vlog de hoje umas comidinhas práticas pra realmente deixar no congelador tudo prontinho, é só tirar e aquecer e comer vou preparar também alguns lanchinhos e algumas outras coisas mais já sabem o esquema né, então bora conferir é só continuar assistindo o vídeo bom gente, então bora colocar a mão na massa eu preparei um cardápio das coisas que eu quero fazer anotei tudo bonitinho pra poder facilitar então a gente vai começar a cozinhar e assim, são comidas mais pra jantar alguma coisa pra complementar um almoço porque no dia a dia mesmo a gente desenrola mas às vezes no jantar bate aquela preguiça ou realmente né, como eu falei com vocês quero curtir ao máximo essa fase então pra não perder tempo na cozinha pensando que eu vou preparar pra comer ou deixando pro Leandro essa parte eu prefiro já deixar tudo pronto então vou deixar umas marmitinhas pra gente jantar pra gente poder lanchar também e vocês vão acompanhar aí todo o preparo lembrando que aqui no canal tem playlist com todos os meus vídeos de alimentação falando um pouco mais e tudo certinho com detalhes pra vocês vou deixar o link aqui abaixo, tá? e bora lá aqui eu tenho os saquinhos de peito de frango cozido e desfiado que eu vou congelar isso é muito prático, gente fazer um lanchinho, fazer uma refeição muito bom ter no freezer já catei o feijão agora eu vou deixar de molho na água quente e esse processo é bom pra soltar os gases do feijão eu vou colocar, gente, o feijão pra cozinhar com uma beterraba inteira aqui, gente, eu tenho o alho eu vou colocar ele de molho pra soltar mais fácil a casca aqui eu tenho o trigo pra quibe vou colocar de molho também na água quente agora eu coloquei aqui no vapor pra cozinhar a batata doce e a batata inglesa aqui tem duas bananas naniques e tem um abacate porque eu gosto muito de sorvete natural e a base desse sorvete natural é a banana costumo fazer com ele já congelado depois da tritura só que eu vou fazer assim porque meu abacate tá tão molinho e a banana também tá muito madura e aí pra adiantar já vou bater de uma vez eu vou colocar aqui uma colherzinha de xilitol porque abacate não é muito doce apesar que a banana nanique é mais docinha mas o xilitol é uma adoçante natural e ele é saudável então eu vou colocar uma e vou colocar um pouquinho de leite ninho também que dá uma cremosidade então eu vou colocar umas duas colherzinhas assim e vou triturar que aí a gente vai congelar ele já batido depois é só comer gente, olha, tá pronto uma delícia vou só colocar no potinho e congelar gente, o feijão já cozinhou olha que delícia feijão vermelho que a gente ama e aí a beterraba ela solta a cor e também os nutrientes no caldo eu fiz bastante hoje quase uma panelona inteira aqui tô cozinhando mais um pouco de batata inglesa porque eu cozinhei esse tanto batata doce, batata inglesa e achei que foi pouco então coloquei pra cozinhar mais um pouco vou descascar agora o alho ele solta a casca super fácil quando tá de molho assim e o trigo já tá hidratado agora é só escolher a água o feijão tá pronto vou congelar eu gosto muito de colocar nesses potinhos porque eles são práticos de empilhar assim no freezer não ocupa tanto espaço e aí tem potinho maior que dá tipo por umas duas, três vezes e os menorzinhos que é pra uma refeição agora eu vou tampar e congelar agora gente peguei o triturador novamente coloquei o alho tá descascado vamos colocar um pouco de sal um pouquinho de óleo de girassol pra não deixar de oxidar e a gente vai triturar até virar uma pastinha de alho temperinho pronto o sal, gente ele é a gosto e o óleo é só um pouquinho mesmo pra não oxidar você pode até trocar pelo azeite se achar melhor agora a gente vai triturar a gente já triturou a pastinha já tá pronta agora a gente vai colocar aqui num pote de vidro só tampar e conservar na geladeira agora aqui vou preparar as carnes pra congelar e aí geralmente a gente compra esses pacotes tipo coxo sobre coxo aí vem uma quantidade maior do que a gente consome em cada refeição eu gosto de colocar já no saquinho assim ó que é próprio pra freezer que ele otimiza bastante espaço no congelador então assim facilita muito a quantidade que a gente vai consumir pra não precisar ficar descongelando toda vez no pacote inteiro pra tirar um pouquinho a mesma coisa com o filé de frango tipo aqui tem um quilo a gente não consome um quilo de uma vez só então eu gosto de realmente já fazer os filézinhos né os bifinhos deixar tudo separadinho também gosto de separar pra estrogonofe então vou fazer toda essa separação aqui mesma coisa o bacon eu vou cortar já em cubinhos a calabresinha também já vou cortar ela toda certinha deixar em pacotinhos menores pra ficar pronto pro consumo a calabresinha já tá toda cortadinha agora eu vou começar a dividir em saquinhos então ó eu faço os bifinhos de frango o que sobra no final não dá pra cortar direito eu faço cubinhos pra estrogonofe aí depois vou colocando nos saquinhos assim nas quantidades que a gente consome facilita muito muito mesmo gente tá tudo pronto aqui os bifinhos aqui coxa e sobrecoxa os cubinhos bacon calabresa agora eu vou levar pro freezer congelar e quando for consumir é só tirar a quantidade desejada facilita muito dia a dia dessa forma e não estraga a carne a batata inglesa já tá amassada a doce também eu vou usar essas marmitinhas que é essa ela congela aquece as transportas servir alimentos vem em 10 unidades também pode ir ao micro-ondas gente achei muito legal ela é de 500ml a gente pode tirar e colocar direto no forno então isso que eu achei prático então essa aqui vai empilhando uma em cima da outra otimiza muito o espaço dentro do freezer que eu vou fazer tudo pra congelar e a gente consegue tirar e levar direto ao forno se fosse esse modelinho aqui que é de plástico ela pode somente ir no micro-ondas não dá pra ir ao forno então teria que deixar descongelar pra depois tirar colocar numa outra travessa e aí sim levar no forno então achei pela praticidade dessa vez comprar esse tipo de marmitinha foi super em conta em 10 unidades foi 7 e pouco se eu não me engano e depois se eu conseguir encontrar quero comprar refratárias assim pequenininhas todas do mesmo tamanho pra poder sempre tá reutilizando vou fazer agora as empadinhas já tem cozinhando com a Pá aqui no canal explicando melhor passo a passo tudo certinho vou deixar o link aqui abaixo mas coloquei batata doce frango e tempero aqui no mini triturador e vou processar não vou usar o processador grande o multiprocessador porque eu vou fazer pouquinho virei o outro peito de frango com bastante tempero agora pro caldo ficar bem temperadinho e a gente utilizar então vou tirar esse peito de frango daqui e a gente vai separar esse caldo pra fazer os temperos eu coloquei uma cebola aqui no triturador e agora a gente vai triturar tão prático gente olha melhor do que ficar ficando na mão vou fazer os recheios dos purês de batata da coxinha da coxinha da coxinha coloquei aqui alho e cebola agora estou dando uma refogada o frango desfiado já pronto é só acrescentar agora o frango desfiado e mexer eu vou picar também essas azeitonas e vou colocar e aí é só verificar se precisa de sal aqui as azeitonas coloquei um pouco de sal vou misturar bem aqui e vou acrescentar uma caixinha de creme de leite pode colocar também molho de tomate se quiser ele bem vermelhinho o molho está pronto ficou super gostoso a gente vai reservar pra fazer depois os recheios vou fazer agora gente o purê de batata inglesa já coloquei a batata aqui tem sal manteiga leite e aqui tem o requeijão desse cremoso light e vou picar uns pedacinhos de queijo pra colocar junto já coloquei tudo aqui dentro da panela agora é só misturar pra ficar bem cremoso o nosso purê de batata olha só que delícia ficou muito bom desligar o fogo pra gente montar o escondidinho então é só forrar o fundo da marmitinha com um pouco do purê de batata agora a gente vai pegar aqui o recheio e vamos colocar aqui agora eu vou fazer o de batata doce e a mesma coisa colocar leite manteiga um pouquinho de requeijão só repetir tá pronto gente agora é só colocar a marmitinha também olha só como tá ficando batata inglesa e batata doce agora eu vou colocar uma mussarela ralada prontinho muito delicinha agora é só fechar e colocar no freezer coloquei aqui a batata cozida e amassada quando se fosse fazer um purê uma colher de sopa bem cheia assim de manteiga sal e vamos colocar 5 colheres de amido de milho gente agora mistura bem antes de ligar o fogo e lembrando que tem uma receita de nhoque aqui no canal essa é um pouquinho diferente mas a que tem aqui no canal também é muito legal agora que eu misturei tudo liguei o fogo aí vai mexendo assim deixa cozinhar bem de um lado depois a gente vai virando pra não queimar e também pra ir cozinhando né e ficar com gosto de amido já tá pronto vou desligar o fogo massa fica bem lisinha agora a gente vai enrolar pra poder cortar e colocar ele na marmitinha depois a gente pica pra fazer o nhoque vou vir aqui na marmita certinho vou fazer uma coxinha aqui é o caldo bem temperadinho que eu fiz né quando eu cozinhei o peito de frango aí coloquei uma batata amassada como se fosse fazer um purê uma colher de sopa de manteiga e a gente vai colocar a farinha de trigo até engrossar e o caldo tá frio então a gente vou acrescentar aqui vou mexer pra não empelotar e depois a gente já liga o fogo essa etapa da massa que já tá pesada a gente chama quem? chama o marido pra poder ajudar né amor? chama reforço a massa da coxinha tá pronta agora é só deixar esfriar pra depois a gente moldar agora gente vou fazer uma massa de kibe coloquei aqui a carne moída uma colher de sopa bem cheia de farinha de rosca cebola sal pasta de alho cebolinha salsa hortelã pimenta e o nosso trigo pra kibe que já tá hidratado ia só misturar isso tudo a massa do kibe ficou pronta olha como fica fica muito bom o que eu vou fazer eu vou fazer kibe assado né recheado então coloquei aqui nessa marmitinha forrei o fundo e vou fazer kibe também enroladinho pra rechear eu vou colocar tomate picadinho agora azeitonas e vamos colocar requeijão agora a gente coloca a mussarela e a gente vai cobrir com a massa do kibe é só ir colocando aqui por cima o kibe tá pronto olha já enrolei e aqui o kibe é recheado também né que a gente vai fazer pra assar reguei por cima gente um azeite e coloquei um pouquinho de mussarela fica uma delícia peguei esse molde de coxinha que eu tenho vou colocar uma bolinha de massa aqui dentro daí é só moldar coloca o recheio do frango e é só fechar aqui gente aí fica assim ó olha que bonitinha a coxinha depois é só empanar fazendo agora a empadinha lembrando que tem receita aqui no canal agora eu vou colocar na airfryer pra ela ficar douradinha e rechear gente tá pronto aqui vou levar tudo pro freezer vou mostrar pra vocês como que ficou aqui tem um escondidinho de batata normal né inglesa igual a esse esse aqui também é batata inglesa batata doce o nhoque aqui tudo é kibe recheado pra assar o kibe normal pra fazer na airfryer aqui as empadinhas de frango deliciosas deram muitas coxinhas gente ainda falta empanar né a coxinha é a única que eu não vou congelar agora porque eu tenho que empanar então vou deixar na geladeira o restante eu vou colocar já no freezer e aqui a pasta de alho ficou assim gente eu escrevi assim por cima pra poder facilitar coloquei aqui o kibe com a empadinha agora é só congelar gente o freezer fica assim ó a carne tá ali atrás coloquei as marmitinhas aqui na frente e eu não fiz porque eu já tinha o congelado os bifinhos de hambúrguer e de frango tem vídeo aqui no canal também ensinando a fazer isso aqui é muito prático é muito bom aqui coloquei pra higienizar as maçãs e também os tomates pra higienizar tem até um vídeo aqui no canal explicando mas a cada um litro de água a gente coloca uma colher de sopa de água sanitária e o ideal é você verificar se ela é própria pra fazer a higienização dos alimentos que tem escrito atrás num rótulo é só deixar meia horinha de molho e depois enxaguar pra empanar as coxinhas vou passar aqui ó no ovo que eu bati e depois na farinha de rosca então assim não tem mistério não prontinho aqui todas as coxinhas empanadas agora eu vou congelar prontinho já pra levar pro freezer eu fiz saquinhos com maior quantidade médio e pouco e agora só congelar acabei de higienizar aqui a cebolinha e olha só a importância de higienizar sai muita sujeira e também mata as bactérias então agora aqui ó já tirei da água né que a gente higienizou e eu vou cortar pra poder congelar aqui ó já piquei agora eu vou colocar aqui no potinho e a gente vai congelar dia a dia às vezes é difícil comprar cebolinha salsinha e é muito prático quando a gente tem congelado gente aqui eu tinha uma manga madura ela tava bem molinha então eu descasquei cortei coloquei no saquinho vou congelar aqui pra poder fazer suco e eu tenho congelado também maracujá então eu só compro abro o maracujá e coloco no saquinho aí depois é só tirar colocar no liquidificador e preparar o suco é bem prático e é isso gente espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí como que eu fiz toda a organização da alimentação pra chegada do bebê tudo que eu preparei tenho curtido também as receitinhas o que eu não mostrei o passo a passo nesse vídeo é porque já tem no canal então eu vou deixar todos os links no box de informações de todas as receitas citadas nesse vlog pra poder facilitar na hora de vocês pesquisarem de vocês prepararem aí também e me contem como que vocês fazem com a alimentação de vocês se vocês fazem comidinhas congeladas se facilita como que é na casa de vocês ou se vocês sempre fazem todos os dias como que as mamães preparam enfim gente essa é uma forma que eu faço há muitos anos de preparar a alimentação da semana do mês também porque algumas coisas não vão durar só pra semana vão durar muito mais tempo e sempre funcionou muito bem comigo e acredito que nessa fase também vai funcionar bastante vai me auxiliar muito muito mesmo e é isso espero que vocês tenham curtido clique em gostei vem se inscrever no canal clique em inscrever-se aqui abaixo e ativa o sininho pra ficar ligadinho em todas as novidades de vídeos novos e me segue lá no Instagram também pra me acompanhar no dia a dia super beijo fiquem com Deus e até mais tchau tchau